Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre missão. E o tema do programa de hoje é Sem Fronteiras é o Reino dos Céus. Nossa missão de batizados e batizadas não tem limites. Somos convidados a levar a boa nova do Evangelho a todas as pessoas, sem discriminar e nem excluir ninguém deste anúncio. Ouçamos o que nos diz o Papa Francisco a este respeito. O renovado Pentecostes abra de par em par as portas da igreja, a fim de que nenhuma cultura permaneça fechada em si mesma e nenhum povo fique isolado, mas se abra a comunhão universal da fé. Que ninguém fique fechado em si mesmo, na autorreferencialidade da sua própria pertença étnica e religiosa. A Páscoa de Jesus rompe os limites estreitos de mundos, religiões e culturas, chamando-os a crescer no respeito pela dignidade do homem e da mulher, rumo a uma conversão cada vez mais plena à verdade do Senhor ressuscitado, que dá a verdadeira vida a todos. A este respeito, recordo as palavras do Papa Bento XVI no início do nosso encontro de bispos latino-americanos em Aparecida, Brasil, em 2007. Palavras que desejo transcrever aqui. O que significou a aceitação da fé cristã para os povos da América Latina e do Caribe? Para eles, significou conhecer e acolher Cristo, o Deus desconhecido que os seus antepassados, sem o saber, buscavam nas suas ricas tradições religiosas. Cristo era o Salvador que esperavam, silenciosamente. Significou também ter recebido, com as águas do batismo, a vida divina que fez deles, filhos de Deus, por adoção. Ter recebido outro sim, o Espírito Santo, que veio fecundar as culturas, purificando-as e desenvolvendo os numerosos germes e sementes que o Verbo encarnado tinha lançado nelas, orientando-as, assim, pelos caminhos do Evangelho. O Verbo de Deus, fazendo-se carne em Jesus Cristo, fez-se também história e cultura. Nos meus sonhos de criança, mil castelos escolhi, na areia eu brincava, imaginando me iludir. Sonhei com a riqueza, com a fama de ser grande, fui chamada a ser profeta e a Deus comunicar. Ser profeta é anunciar em Deus a confiança, a verdade proclamar, encher o mundo de esperança. Agora grito, vem comigo, vem sem medo de ser feliz. E juntos, bem unidos, vamos construir a paz. E juntos, bem unidos, vamos construir a paz. Seu profeta é anunciar em Deus a confiar. Criança, a verdade proclamar, encher o mundo de esperança. Agora reto, vem comigo, vem sem medo de ser feliz. E juntos, bem unidos, vamos construir a paz. Rezemos, ó Deus Pai, salvação eterna dos que creem em Ti. Ouvi com passivo o clamor do nosso coração e ajuda-nos a viver a missão a que nos destinastes. Amém. Agora reto, vem comigo, vem sem medo de ser feliz. E juntos, bem unidos, vamos construir a paz. Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio amanhã, neste mesmo horário. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Palavras de Francisco, uma produção de Paulinas Rádio. Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Para transformar positivamente a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor, a Paulinas convida você a passar Um Mês com o Padre Pio. Um livro com reflexões e orações para o crescimento pessoal. Com um santo que suportou os estigmas de Cristo sem nunca esmorecer. Um Mês com o Padre Pio. Você encontra na Paulinas. Um Mês com o Padre Pio. 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 Obrigado.